O que é a Universidade de Açores? A equipa que trabalha nesta área na Universidade de Açores, que neste momento são todos doutorados. A Cristiana fez as provas em outubro, que era a bolseira do projeto. Neste estudo estudámos a acássia, a opúntia, a rosa, e fizemos os tratamentos com o hidroxessódio. Para a opúntia, estudámos a composição química, o valor nutritivo e a produção de gás. Para a opúntia, estudámos a composição química, o valor nutritivo e a produção de gás em duas épocas distintas, para ver se havia diferença na composição química e na testibilidade entre o inverno e o verão. Paralelamente, temos estado a fazer estudos com a bananeira, porque lá produzimos também, não é como as canárias, nem como a bananeira, mas produzimos muita banana e não há nenhum aproveitamento para a bananeira. E iniciámos trabalhos com os óleos essenciais, com o objetivo de estudar a mitigação da produção de gás, sobretudo metano, na fermentação entérica dos ruminantes. E fizemos um estudo que vou depois apresentar com o óleo de um edito, que nós chamamos Ponteira, ou Roca de Velha. A Acácia é uma invasora em todas as ilhas dos Açores, com exceção do Corvo, e há que ter atenção, porque para muita gente a Acácia não é uma invasora, porque ela tem interesse económico. Ela produz madeira e a madeira é boa e é utilizada. A Acácia que estudámos foi colhida no nosso campo universitário, que lá há por tudo de Pantelate, que fica perto do mar. Isto são fotografias das Acácias que temos lá. A distribuição segundo o portal da Biodiversidade dos Açores. Todas as ilhas têm, por certo, o Corvo, mas o Corvo não tem aves. O Corvo só tem 16 quilómetros quadrados, tem 400 habitantes e é muito ventoso. Portanto, as aves crescem pouco. A Autúntia é uma invasora em várias ilhas dos Açores, com exceção de São Jorge, Feial e Porto. Foi colhida na Ponta das Contendas, freguesia de Porto de Judeu, com saio de agravídeos. Então, tivemos aqui também, segundo o portal da Biodiversidade dos Açores, só ali São Jorge, São Jorge, Feial e Porto, em que não tem. Para a caracterização química, usamos os métodos que são utilizados em laboratório. E, para a gestibilidade, também usámos o método de in vitro. Para a produção de gás, usámos o método de Menk. A Cácea foi tratada com o hidroxódio a diferentes concentrações, 0, 2, 4, 6, 8%. Com um litro de solução por um químico de acácea seca. E o tratamento durou-se sete dias. O efeito do tratamento, os tratamentos, e a composição química depois das acáceas. Aqui temos a fibra, há uma diminuição da fibra do tratamento, como é lógico, como se vê aqui. As outras frações da fibra, o ADF, que é a fibra sem hemisfilose, e o ADL, que é a leninha, a proteína bruta, não há alteração, porque é lógico que isto não faz, e depois a desfibra. Aqui vemos, graficamente, a descida do MDF, da fibra, aqui no ADL, não é tão evidente. Para a opúntia, temos a opúntia no inverno e no verão, a matéria seca, não há uma ligeira subida, a proteína bruta mantém-se, o ADF aumenta significativamente, 19.75 para o 33.5, não posso dizer isso, mas para o 33.12. O ADF, há uma, portanto é de sublose, há uma ligeira diminuição, a leninha, e depois a descibilidade, decresce, o que é lógico, está em consonância com a fibra. e aqui graficamente, o que eu gosto de ver graficamente, vemos a subida da fibra, e a descibilidade, e o que é claro, é o que é claro. Não, decresce, portanto não, sobe a fibra, cresce a descibilidade, graças para cima. A produção de gás, também verificamos que a produção de gás, no verão, é superior, à produção de gás, no inverno, o que também está de acordo, porque a produção de gás, sobretudo de metano, dá-se de acordo com a fibra. É a partir do NDF, a partir da produção do ácido acético, do rumo, que se dá a produção de metano. A produção de gás está sendo associada, a sistemas com muita fibra. O sistema extensivo, o ano mais extensivo, é a produção de ruminantes, maior a produção de gás, que é o contrário do que a gente pede, porque intensivo, seria a base ecológica, menor, neste parâmetro, há outro, tem que ser a base. Portanto, a bananeira, temos aqui, os tratamentos que fizeram à bananeira, também com o hidroacessódio, nas mesmas compressões, está aqui uma parafunda muito grande, porque temos folhas e pisele locales, mas aqui já temos só as folhas, acho que foi, e vemos que o tratamento das folhas, a composição química, portanto, o MDF, a proteína, a proteína, a proteína, a proteína, ou o drogo, que há aqui. O calco é mais desistível, também verificamos, uma diminuição, da fibra, e um aumento, da desistibilidade, contratamento. Isto é uma parafunda, mas é, a produção de gás, com os diferentes, estamos agora a estudar, uma linha nova, que queremos introduzir, e que esse projeto, que eu estou para a frente, queremos desenvolver, que é, a utilização, de óleos essenciais, de mitigação, da produção de metano, não estava assim. E fizemos, um ensaio, em que, utilizamos a acássia, o arundo, a criptoméria japónica, que é uma árvore, porque ela é muito comum, o eucalipro, o eucalipro, portanto, da ponteira, e o pitoscoro, que é, o, do lado, que nós chamamos de incenso, também é uma árvore, invasora, muito, talvez é a principal, invasora dos azuis. E verificamos, que em termos de capacidade, para mitigar, as que tem melhor, são a acássia, o eucalipro, o eucalipro, depois temos aqui, a criptoméria, o pitoscoro e o arundo, não são assim, para nós. Se fizéssemos, fazendo o ensaio, com os ônibus essenciais, do eucalipro, do eucalipro, verificamos, que, o controle, depois, baixa, concentração de óleo, média, concentração de óleo, e alta, concentração de óleo. Há uma diminuição acentuada, da produção de gás, com a inclusão do óleo, em doses crescentes, aqui em, mas depois, entre o médio e o alto, não há, não sabemos, o que temos que fazer, com as áreas que havia, também há uma coisa que falta fazer, que é o estudo da toxicidade, porque há alguns destes produtos, podem ser, é o ciclo, e estamos a falar, em, e aos fermentadores, não estamos a falar ainda, do animal, que é o passo seguinte, que queremos, fazer. Os trabalhos publicados, temos um trabalho, na, na, publicado, dois trabalhos publicados, na, 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 na Federação de Países da Tecnia, que foi este ano, no Porto, que é o maior congresso, em produção animal, da Europa, temos um, nesta revista, saiu agora, temos, uma conferência, que eu fiz, em, em Lisboa, na demoração, dos 95 anos, da Casa dos Ressouros, em Lisboa, e que, apresentei o trabalho, como, como, um dos instrumentos, para os desafios futuros, da água, de quadra, temos, o doutoramento da Cristiana, em que, está lá, a referência, o agradecimento, ao, ao projeto, aos dois projetos, aliás, ao Ecofibras, e ao, ao, ao animal, temos, ações de divulgação, de divulgação, que foram feitas esta semana, nas sessões comemorativas, do Dia Internacional, da Mulher e da Raparigas na Ciência, esta, eu sei que tinha, 400 e tal, que estão ligados aí, alunos da escola, para assistir, o apiteatro estava cheio, e eleva 400 pessoas, esta, foi na segunda-feira, não sei como é que correu, porque já estava em viagem, e foi na, na escola, secundária, Jornal do Ambiente, andar, em Encar, esta foi na, Marce, da Copa, também em Encar. Foi a Cristiana, que foi apresentar, aliás, tinha de ser uma menina. Isto é, a apresentação, que se fez, a cara que parou, sobre os projetos, sobre o Ecofibras, e sobre o Fulano Mar, temos submetido, neste, para a publicação, e penso que vão ser, que este, está, em muito bom andamento, este, estes dois submetidos, este não sei como é que está, este sei que é muito bem, aí, muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.